Tentei te esquecer Mas não vejo saída Não sei tirar você De tudo que eu tenho Na minha vida Tentei te esquecer Mas não vejo saída Não sei tirar você De tudo que eu tenho Na minha vida Eu vejo seu rosto Em cada pessoa Que passa na rua Em todos os lugares Em todos os bares No brilho da lua Meus olhos procuram Achar seu sorriso Por toda a cidade Tentei te esquecer Mas não vejo saída Não sei tirar você De tudo que eu tenho Na minha vida Tentei te esquecer Mas não vejo saída Não sei tirar você De tudo que eu tenho Na minha vida Na hora do banho Você é a água Que molha meu corpo E até na toalha Eu sinto seus dedos Me deixando louco No meio do sono No meio do sono Eu sinto na boca O sabor do seu beijo De novo amanhece De novo amanhece E acordo queimando De tanto desejo Tentei te esquecer Mas não vejo saída Não sei tirar você De tudo que eu tenho Na minha vida Tentei te esquecer Mas não vejo saída Não sei tirar você De tudo que eu tenho Na minha vida Tentei te esquecer Mas não vejo saída Não sei tirar você De tudo que eu tenho Na minha vida Quanto mais eu penso Em me deixar Mas eu sinto que não posso Pois eu me prendi A sua vida Muito mais do que devia Quando a noite de regresso Você briga Por qualquer motivo Confesso que tenho vontade De ir pra bem longe Pra nunca mais viver A meu amado Por que brigamos Não posso mais viver Assim sempre chorando A minha paz Estou perdendo A nossa vida Deve ser de alegria Pois eu lhe amo O tanto Já não consigo esquecer As tolices Que vocês nessas horas Já tentei Mas não posso Tenho a impressão Que do amor Que um dia existiu Entre nós Hoje só resta Hoje só resta uma chama Pacando O medo de ficar só Me apavora E eu me desespero Só me resta pedir sua ajuda Pedir que você não me deixe Meu amor Oh meu amado Por que brigamos Não posso mais viver Ver assim sempre chorando A minha paz A minha paz Estou perdendo A nossa vida Deve ser de alegria Oh meu amado Por que brigamos A nossa vida Deve ser de alegria Não chore Não pense Eu estou aqui E daqui Não saio Sem você Hoje eu sei O que ontem passei Longe Sem te ver Só agora Eu fui Compreender Que sem você Sou planta Sem raiz Veja que a saudade Superou toda a maldade Vem comigo ser feliz E pra começar Eu já terminei De pensar nos dias De tristeza e agonia Dessa vida que passei Hoje eu sei O que ontem passei Longe Sem te ver Só agora Só agora Eu fui Compreender Que sem você Sou planta Sem raiz Veja que a saudade Superou toda a maldade Vem comigo ser feliz E pra começar E pra começar Eu já terminei Eu já terminei De pensar nos dias De tristeza e agonia Dessa vida que passei Que sem você Sou planta sem raiz Veja que a saudade Veja que a saudade Superou toda a maldade Vem comigo ser feliz Peço perdão mais uma vez Se compliquei sua vida Não tenho Não tenho culpa Se você chorou Se não deu certo Foi tudo culpa do amor Peço perdão mais uma vez Se compliquei sua vida Não tenho culpa Se você chorou Se não deu certo Foi tudo culpa do amor Foi tudo culpa do amor Não sei porquê Esse amor existiu entre nós Agora só resta esquecer O tempo é quem vai dizer Só sei que está tudo acabado Entre eu e você Não sei porquê Esse amor existiu entre nós Esse amor existiu entre nós Agora só resta esquecer O tempo é quem vai dizer Só sei que está tudo acabado Entre eu e você Peço perdão mais uma vez Se compliquei sua vida Se compliquei sua vida Não tenho culpa Se você chorou Se não deu certo Foi tudo culpa do amor Aconteceu Dentro do amor Dentro do meu escritório Dentro do meu escritório Dentro do meu escritório A secretária Seu problema me falou O seu marido O seu marido No seu marido Desde quando sua emoção Ela estava em meus braços, me fazendo enlouquecer Meu desejo foi mais forte, não deu mesmo pra evitar Me entreguei de corpo e alma, sem vontade de parar Dentro do meu escritório, nosso grande amor nasceu Hoje ela está comigo, e é mãe de um filho meu Dentro do meu escritório, nosso grande amor nasceu Hoje ela está comigo, e é mãe de um filho meu Foi assim que de repente, sem eu mesmo perceber Ela estava em meus braços, me fazendo enlouquecer Meu desejo foi mais forte, não deu mesmo pra evitar Me entreguei de corpo e alma, sem vontade de parar Dentro do meu escritório, nosso grande amor nasceu Hoje ela está comigo, e é mãe de um filho meu Dentro do meu escritório, nosso grande amor nasceu Hoje ela está comigo, e é mãe de um filho meu Dentro do meu escritório, nosso grande amor nasceu Hoje ela está comigo, e é mãe de um filho meu Passeando em um jardim, eu te encontrei, meu bem Foi tão grande a emoção, que minha voz perdi E com certa timidez, de mim se aproximou Para ir a uma festa, você me convidou Fiquei feliz, sim, com esta prova de amor Sim, a esta festa contigo irei Quero dançar, sim, a balsa dos namorados contigo Quero dançar, sim, quero dançar, meu amor Sim, a balsa dos namorados contigo Quero estar nos braços teus, eternamente Para o mundo então ficar, tão diferente E viver feliz assim, apaixonada Eu te amo e quero ser, a tua amada Diga que tu, sim, sempre serás meu amor Sim, és todo o bem que eu tenho na vida Vou te abraçar, sim, para sentir teu calor Sim, pois sou feliz quando estamos juntinhos Quero dançar, sim, quero dançar, meu amor Sim, a balsa dos namorados contigo Quero dançar, meu amor Olha, a primeira vez que eu estive aqui Foi só pra me distrair Eu vim em busca do amor Olha, foi então que eu lhe conheci Naquela noite fria Em seus braços, meus problemas esqueci Olha, a segunda vez que eu estive aqui Já não foi pra distrair Eu senti saudade de você Olha, eu precisei do seu carinho Pois eu me sentia tão sozinho Já não podia mais me esquecer Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não interessa o que os outros vão pensar Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não interessa o que os outros vão pensar Eu sei que você tem medo de não dar certo Pensa que o passado vai estar sempre perto E que um dia eu posso me arrepender Eu quero que você tem medo de não pensar Eu quero que você não pense em nada triste Pois quando o amor existe Não existe tempo pra sofrer Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não interessa o que os outros vão pensar Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não interessa o que os outros vão pensar Eu vou tirar você desse lugar Que bom seria ter seu amor Outra vez Você me fez sonhar Trouxe a fé Que eu perdi E nem eu mesma sei porquê Eu só quero amar você Tudo que eu tenho Meu bem é você Sem seu carinho Eu não sei viver Tudo que eu tenho Meu bem é você Volte logo Meu amor Eu tento esquecer Que você Já foi meu Nunca mais eu vou achar um outro amor E nem vou procurar Não quero amar Não quero amar a mais ninguém Como você Não há ninguém Tudo que eu tenho Meu bem é você Sem seu carinho Eu não sei viver Comigo É você Volte logo Meu amor Volte logo Meu amor As minhas coisas De repente estão tristes Compreenderam que não existe Sentiu Sentiu tanto a sua falta E de tristeza desbotou Se eu soubesse Se eu soubesse Que eu iria lhe perder Não teria acostumado Minhas coisas com você Não teria acostumado Minhas coisas com você Até meu carro Já não tem velocidade Pois ele sente saudade E quando andava com você E quando andava com você Eu telefone E sabia quase tudo De repente ficou mudo E mais nada quer dizer O meu relógio Sempre certo trabalhou Depois que ficou sabendo Nada mais ele marcou Se eu soubesse Que eu iria lhe perder Não teria acostumado Minhas coisas com você Não teria acostumado Minhas coisas com você Se eu soubesse Que eu iria lhe perder Não teria acostumado Minhas coisas com você Não teria acostumado Minhas coisas com você Não, não teria acostumado Minhas coisas com você Minhas coisas com você Negue seu amor E seu carinho Diga que você já me esqueceu Pise machucando com jeitinho Esse coração que aí desceu Diga que meu pranto é covardia Mas não esqueça que você foi minha um dia Diga que já não me quer Negue que me pertenceu Que eu mostro a boca molhada E ainda marcada pelo beijo seu Diga que já não me quer A negue que me pertenceu Que eu mostro a boca molhada E ainda marcada pelo beijo seu Negue seu amor e seu carinho Diga que você já me esqueceu Pise machucando com jeitinho Esse coração que ainda é seu Diga que meu pranto é covardia Mas não esqueça que você foi minha um dia Diga que já não me quer A negue que me pertenceu Que eu mostro a boca molhada E ainda marcada pelo beijo seu Diga que já não me quer A negue que me pertenceu Que eu mostro a boca molhada E ainda marcada pelo beijo seu Tinha que ser agora Quando tudo ia muito bem Você foi embora Levou-me à paz Vai me fazer sofrer Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Por Deus eu te amo Por Deus eu te amo Por Deus eu te chamo Por Deus eu te quero É você quem eu quero E eu te amo Arrocha mamãe Até quando você Vai me fazer sofrer Vai me fazer sofrer Vai me fazer chorar Vai me fazer sofrer Até quando você Vai me fazer sofrer Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Tinha que ser agora Tinha que ser agora Quando tudo ia muito bem Você foi embora Levou minha paz Até quando você Vai me fazer sofrer Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Por Deus eu te amo Por Deus eu te chamo Por Deus eu te quero É você É você que eu quero Até quando você Vai me fazer sofrer Vai me fazer sofrer Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Arenapagodão.com.br Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Por Deus eu te amo Vai me fazer chorar E aí Vai me fazer chorar Masaud atenção Tchau, tchau. 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 Quando você some assim Rodrigo Amorim, gravações Queria não pensar que vai tocar Prefiro encarar que seja o fim Prefiro Que não volte a me encontrar Queria que não fosse como é E sei que tudo isso é de verdade Sonhos falamos quando você quer Enquanto isso Morro de saudades Prefiro te olhar nos olhos Sem chorar e dizer Adeus Adeus Mas quando você chega perto Meus olhos e palavras Não são mais meus Levante essa mão, capirão, cara E vocês cantam Preciso dizer Que preciso Sentir verdade No que você diz Faz Ou me leve a sério Ou vai embora E não volte mais Vamos fazer o seguinte Levanta as duas mãos e abraça e manda o amor O que você acha que vai ser o fim Que nordestino dá um grito aí pra mim Obrigado pelo ganho de todos vocês A gravação do meu quinto DVD Queria que não fosse como é Queria que não fosse como é E sei que tudo isso é de verdade Só nos falamos quando você quer Enquanto isso Morro de saudades Prefiro te olhar nos olhos Sem chorar e dizer Diz Adeus 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 Mas quando você chega perto Meus olhos e palavras Não são mais meus Eu vou deixar com vocês Vem mãozinha em cima com a trama Esse Adeus Adeus Sentir verdade O que você diz Faz Ou me leve a sério Ou vai embora E não volte mais Preciso dizer Que preciso Sentir verdade O que você diz Faz Não me leve a sério Ou vai embora E não volte mais Não me leve a sério Ou vai embora E não volte mais